E finalmente chegou o dia dele! Ele que é essa arvorezinha tão rica, tão cheia de proteína. Hoje, nesse episódio, 5 receitas com ele. Muito bem, então vamos às nossas 5 receitas maravilhosas, gente. Eu sou suspeita pra falar, eu sou completamente apaixonada por brócolis, é o meu vegetal predileto. Enfim, eu adoro todos os vegetais que eu fiz até agora, eu adoro todos os ingredientes que eu usei até agora, que o tofu não é bem vegetal, né? Quer dizer, ele é de origem vegetal, mas enfim. Eu gosto de todos, mas o brócolis realmente é aquele do meu coração, assim. Se você falar, ai, qual é a verdura que não pode faltar pro resto da sua vida, que se faltar você vai sofrer, é o brócolis. Vamos começar, então, falando sobre os tipos de brócolis que tem. Chamam esse cara aqui de brócolis chinês, brócolis japonês, enfim, é um brócolis da arvorezinha. E tem o outro brócolis que chamam de ramoso. Então, assim, qualquer um dos dois tem as mesmas, acredito que tem as mesmas propriedades nutricionais, né? Ambos são bem verdinhos, bem gostosos, eu gosto dos dois. E todas as receitas que a gente vai fazer aqui, às vezes cabe um, às vezes cabe outro. Eu vou dizer pra você qual não cabe, né? Nessa situação. Mas primeiro eu quero dizer como é que faz pra higienizar, como é que eu faço pra higienizar o brócolis e guardar ele da melhor forma pra ele durar mais tempo. Então, pros dois jeitos, o que que eu faço? Eu pego uma bacia com água e aí eu coloco aqui, tem mais ou menos um litro e meio de água, e aí eu coloco uma colher de sopa, mais ou menos, de vinagre, e aí eu venho com o brócolis e coloco ele aqui dentro. Deixo ele de molho aqui por dez minutinhos. Se tiver algum bichinho, alguma coisa desse tipo, vai sair, não vai resistir, vai acabar saindo dele. Então, a partir daí tá higienizado. Depois disso eu passo numa água corrente e aí, esse que se chama de brócolis chinês, de brócolis japonês, eu gosto de guardar ele já separado em florzinhas, assim, já pego ele, já dou uma separada em florzinhas e coloco dentro de algum pote plástico, com uma tampa de plástico ou de vidro, né, ou pote de vidro que tem uma tampa, e guardo na geladeira. Assim, ele geralmente dura mais tempo do que se eu pegar ele da geladeira, do supermercado, do jeito que tá, e colocar na minha geladeira. Eu prefiro guardar ele higienizado, até porque na hora de usar é bem mais fácil, porque eu não tenho que ficar colocando arvorezinha por arvorezinha de molho. Já botei todo mundo, já tá tudo certo, ele já tá higienizado. E o outro, que é o ramoso, que na verdade esse é o meu predileto, ele costuma vir com um monte de talo e um monte de folha, e as pessoas costumam descartar isso. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te dizer é para com isso. Nesse episódio a gente vai aprender a usar todo o brócolis, todo, 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 todos esses talos, todas essas folhas, a gente vai aprender a usar tudo. Então, assim, nunca mais descarta essa galera, tá? Porque, assim, isso é pura vitamina, isso é maravilhoso. Eu nem sei por que aquele outro brócolis não vem com as folhas, porque também tem folha na hora que ele dá. Porque eu tenho aqui no meu jardim, no meu quintal, minha hortinha, e eu sei que ele tem bastante folha. Essas folhas são super ricas, tá, gente? Assim, você pode fazer várias coisas com ela, pode bater um suco verde, pode bater qualquer coisa, pode fazer ela de outras formas, e eu vou mostrar daqui a pouco. Mas como que a gente faz para guardar esse ramoso? Como que eu faço, né? Eu separo quem são as florzinhas e quem é o resto. E aí eu venho dentro de um pano de prato, ele tá úmido ainda, porque eu acabei de passar ele por uma água corrente. Então, eu tiro ele daquela água com vinagre que tava, tiro, passo numa água corrente, dou uma chacoalhadinha assim, e aí eu pego um pano de prato e coloco, separo um pouquinho as florzinhas e as coisas. Isso é uma mania minha pra, na hora que eu quiser usar, já tá separado. E aí, eu pego e enrolo esse pano de prato todinho assim, e deixo ele todo assim, enroladinho, como se fosse um bolinho, e coloco esse bolinho de pano de prato na geladeira. Por quê? Porque se eu colocar sem o pano de prato, ele pode ressecar, né? Ele vai ressecar, na verdade. Você pode usar também um saquinho plástico, eu não tenho saquinho plástico aqui, então por isso eu não uso. E você pode usar também papel toalha, mas eu não gosto de gerar mais lixo pro planeta. Então, por isso, eu uso o papel, o pano de prato bem limpinho, até porque ele tá cobrindo um brócolis que já tá limpo também. Então, quando esse brócolis for ser consumido, eu já aproveito esse pano de prato e já uso ele na cozinha e tá tudo certo. Então, essas são as formas que eu costumo guardar o brócolis na minha casa pra durar mais tempo, tá? E aí, a gente então vai começar com uma receita que é a minha receita predileta com brócolis, que é aquela receita papum, faz rapidinho, né? Que é um macarrão com brócolis, eu amo, gente! Na verdade, eu só faço um macarrão alho e óleo e acrescento brócolis. Então, assim, vamos começar pelos conceitos. Vocês sabem que eu tô aproveitando também esse monte de vídeos aqui que a gente tá fazendo com cinco receitas pra te passar algumas técnicas e alguns detalhes de receitas que, às vezes, não dá tempo. Às vezes, são coisas muito básicas que eu deixo passar. Mas, enfim, eu tô aproveitando pra falar bastante mesmo, já que esses vídeos estão mais longos. Então, a gente vai primeiro pegar uma panela com bastante água e aí você tem que colocar bastante água, muito mais água do que se você for colocar de macarrão. E aí, você que sabe a porção. Eu costumo calcular a porção pra mim, juntando esses dois dedos aqui, é o quanto de macarrão que cabe aqui dentro, é a porção que eu geralmente como. Daí, você decide como você faz na sua casa. É assim que a gente costuma, mais ou menos, ver, né? Então, pra um cliente é isso, pra mim é isso, pra você também seria, enfim. E aí, a gente pega, então, uma água fervendo bastante. A hora que ela tá borbulhando desse jeito, eu vou colocar aqui uma colher de chá bem cheia de sal e aí, depois disso, eu vou colocar a massa. Gente, não quebra a massa, não precisa quebrar. Olha só, se eu coloco a massa inteira assim, na mesma hora que eu coloco, as partes que estão embaixo da água já começam a amolecer e elas já começam a se dobrar. E aí, em menos de dois minutos, eu consigo colocar o macarrão inteiro dentro da panela. Eu não coloco o azeite pra cozinhar a massa, tá? E eu já vou explicar daqui a pouquinho. Muito bem, deixa essa massa cozinhando pelo tempo que tá escrito ali na embalagem, né? Que você viu. E aí, a gente vai escorrer. Agora, nessa hora de escorrer o macarrão, a massa, presta muita atenção. O macarrão, a massa, tanto faz como você quiser chamar. Presta muita atenção pra não descartar essa água do cozimento do macarrão. Por quê? Porque essa água é cheia de amido. Ela tem várias... Ela já tem sal, já tá temperada. Então, assim, essa água é muito útil, principalmente quando você quer fazer um macarrão que não leva muito molho, né? Que é que nem esse, tipo, alho e óleo com um pouquinho de brócolis que é o que eu vou fazer hoje. Então, escorre esse macarrão, mas reserva a água de cozimento dele. Muito bem, agora eu vou tirar ele daqui de cima dessa água quente porque ele vai começar a esfriar. E aí, nesse momento, nessa hora agora, eu vou colocar um fiozinho de azeite em cima desse macarrão. Por quê? Pra que ele não grude um no outro. Se eu não colocar, realmente vai grudar um no outro, tá? Mas isso tanto faz. Se você colocar azeite ou óleo dentro da água de cozimento, você vai precisar colocar esse azeite aqui agora de qualquer jeito. Então, na minha opinião, o azeite ou o óleo que vai dentro da água de cozimento do macarrão é totalmente dispensável, não rola. E muitas vezes ele pode até atrapalhar o molho a se grudar na massa. E eu já vou te explicar isso, você já vai entender. O que a gente vai fazer, então, aqui? Eu tenho aqui um pouco daquele brócolis. Agora eu tô usando aquele brócolis chinês. E aí eu vou separar algumas florzinhas. Cortar umas florzinhas de leve aqui, pequenininhas, tá? E essa parte do talo, que geralmente vem junto com ele, corta essa partezinha em rodelas, não descarta não. Não é só florzinha. O talo é muito saboroso. E aí eu vou pegar dois dentes de alho. Vou cortar bem fininho também. E agora? Minha massa tá cozida, tá ali reservada junto com um pouquinho de azeite. Eu vou pegar uma frigideira, vou colocar um fio de azeite e vou colocar os meus dentes de alho. E vou deixar eles começarem a dourar. Quando eles começarem a querer dourar, eu jogo pra dentro as minhas florzinhas de brócolis com os talinhos picadinhos e todo mundo. Dá uma boa misturada ali. Aproveita pra já temperar com sal esse teu brócolis, né? Já coloca a quantidade de sal que você colocaria nessa quantidade de brócolis. Porque lembra? O macarrão, a massa, a gente já cozinhou com sal. Então assim, o sal daqui já tá. Então agora é só colocar o sal daqui. E aí, agora a gente vai pegar uma concha daquele líquido do cozimento, da água do cozimento do macarrão e vamos colocar aqui. Quando eu faço isso, o que que eu faço? Eu paro de dourar o alho pra ele não passar e não queimar. E aí eu coloco um pouquinho de água também pra esse brócolis cozinhar bem rapidinho. Agora, já logo já venho com a massa e aí mexe todo mundo muito bem. Tampa essa panela pra terminar de cozinhar o brócolis e pra todos os sabores se combinarem. E aí, menos de dois minutos. Sua massa tá linda. E se você quiser, você pode colocar um pouquinho de levedura nutricional. Eu coloquei aqui. Tá pronta. É só servir. Essa água, o que que aconteceu? A água do cozimento, ela não ficou uma água ali. Ela se juntou ao macarrão. Ela compôs, sabe quando eu falei pra você que eu ia explicar sobre o detalhe de não colocar óleo na água do cozimento? Quando você coloca óleo na água do cozimento, esse envolvimento da água do cozimento não acontece aqui, entendeu? Quando, como eu não coloquei, todo o... Cada fiozinho de macarrão foi envolvendo aquela massa maravilhosa cheia de amido. Aquela água maravilhosa cheia de amido. E aí, por isso, ele forma meio que um molhinho espesso que tá até misturado dentro da massa e você nem consegue perceber que tem molho. Mas ele fica bem molhadinho, não fica nada seco. Então, aqui está o nosso macarrãozinho delicioso de brócolis com alho, né? Macarrão, alho e brócolis. É isso. Você pode colocar o que você quiser aqui, salsinha, cebolinha, pode colocar mais azeite se você sentir necessidade. Eu acho que não, acho que já tem azeite suficiente. E experimenta também, vê se você acha que tá faltando sal. Eu achei que tava já no sal na medida, como eu falei, eu coloquei sal no brócolis, coloquei sal no macarrão. Pra mim, tá tudo perfeito. Eu amo, e vou dizer uma coisa pra você. O brócolis ainda tá crocante. Esse é o detalhe do brócolis, tá, gente? Sempre brócolis al dente. Brócolis é verde, não é marrom. Bom, vamos aproveitar que a gente começou com uma receita bem basiquinha, pra gente passar pra uma outra. Que pode ser que num primeiro momento você torça um pouco o nariz, fale, ah, acho que eu não gosto muito dessa ideia. Mas, aos poucos, você pode se familiarizar com ela. Porque é muito gostoso, muito maravilhoso comer brócolis cru. Faz muito bem pra nossa saúde. Como eu já te disse, você pode usar as folhas do brócolis pra fazer um suco verde. Faz muito bem pra saúde. Mas, aqui, a gente vai usar ele, então, cru, eu vou pegar esse. E aí, nesse caso, mais legal do que usar o ramoso, é usar o japonês, o chinês, o que tem a florestinha, assim, né? As florzinhas. Aqui, ele é mais legal pra fazer essa receita, que é uma Caesar salad com, né? Uma salada Caesar com brócolis cru. Então, o que que a gente vai pegar aqui, o brócolis, e aí, a gente vai cortar ele em lâminas, o mais fininho que você conseguir. Primeiro, tira aquela partezinha das florzinhas, e aí, depois, você vem e vem cortando com uma faca, bem fininho, desse jeito que eu tô fazendo aqui. Quanto mais fino você conseguir fazer, melhor. Por quê? Qual que é a ideia? É que o brócolis se misture no alface e ali fica todo mundo igual. Não tem diferença entre um e outro. Tá, muito bem. Corta o seu brócolis assim. Agora, a gente vai temperar ele com um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, né? E aí, a gente vai dar uma pressionada, assim, ó, com as nossas mãos. Pra quê? Pra que esse brócolis comece a cruzinhar. Sabe o que que é isso? Eu já falei sobre isso nesses últimos vídeos, eu tenho falado sobre isso. É quando você cozinha com o calor das suas mãos. Então, faz isso ali, deixa esse brócolis. Agora, você deixa ele pegando tempero por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, você vai fazer o quê? Vai cortar o alface, né? E eu tenho uma dica pra você, pra você deixar o seu alface bem, bem crocante. O que que você faz? Você vai pegar um bowl, uma tigela com água gelada. E aí, você vem com esse alface cortadinho e coloca dentro da água gelada. Deixa ali 5 minutinhos antes de servir na mesa, tá? O alface fica muito, muito, muito crocante, tá? Mas não rola você deixar, tipo, isso na geladeira por muito tempo, tá? É só uma técnica, se às vezes ele tá meio murchinho, ou às vezes, ou você quer mesmo dar um pouquinho mais de crocância, né? Sei lá, tem gente na sua casa que não curte muito alface, você fala, ah, então vamos deixar ele mais crocante. Corta ele pequenininho e coloca ele por 10 minutos dentro da água gelada. É o tempo do brócolis ficar pronto, o alface também vai dar aquela geladinha. Enquanto isso, a gente vai fazer um molhinho maravilhoso, né? Eu tenho aqui, é, xerém de castanha de caju. É, o que é xerém de castanha de caju? É quando a gente compra a castanha de caju assim, ó, já trituradinha, tá vendo? Ela já vem em pedacinhos pequenininhos. É, ela é muito mais barata assim. Se você achar com uma boa qualidade, como essa aqui que eu achei todo mundo clarinha, vale super a pena, pra fazer molhos, esse tipo de coisa, vale super a pena você comprar o xerém da castanha de caju. Ele é mais ou menos metade do preço, tá? Esse aqui tava custando 5,20, né? Cada 100 gramas, então assim, valia super a pena. Por isso eu comprei, porque eu experimentei também e vi que não tava rançosa. Então assim, é assim que a gente vai fazer. Você pode fazer também com castanha de caju inteira. Eu tô usando aqui o xerém. Então eu tenho meia xícara de xerém de castanha de caju. E eu vou colocar ele de molho numa água. Não precisa ser água fervendo, não precisa tá quente a água. Só coloca um tanto de água pra cobrir esse xerém. Passado um tempinho, que não precisa ser muito, porque a castanha de caju tá bem trituradinha. Sei lá, passado uns 10 minutinhos assim, você pode escorrer essa castanha de caju e transferir pro liquidificador. Daí agora você vai colocar mais uma colher de chá de sal, um limão espremido e meia xícara de água. E aí bate tudo isso no liquidificador, pronto. Tá pronto o seu molho da salada Caesar. E aí agora, tá todo mundo pronto. Tá pronto o molho, tá pronto a alface, tá todo mundo crocante. Escorre esse alface, deixa ele numa peneirinha ali escorrendo um pouquinho. Ou passa naqueles negócios de salada, assim, que tira o excesso de umidade. E aí agora a gente vai então adicionar naquele potinho onde tava o brócolis, a gente vai adicionar o alface. E aí agora a gente vem com o molho, né? Esse molho maravilhoso de castanhas. E eu gosto de colocar uma pitadinha de mostarda. Então assim, tipo uma colherinha de chá de mostarda, eu acho que ela dá aquele toque nessa salada. Muito bem, mistura todo mundo, dá uma boa mexida. Pode ser com as mãos mesmo, coloca a mão na sua comida, sabe? Tem muita gente que às vezes vem aqui e comenta, nossa, mas ela mexe tudo com a mão. Gente, é maravilhoso você poder passar a sua energia, a energia da sua vibração, através da comida, é isso, sabe? É isso que as nossas avós faziam, é isso que você faz quando você faz um pão. Então assim, mexe com a mão mesmo, não tenha nojinho, não. Coloca a mão lá dentro da comida, transmite aquele amor pra ela, que quem comer vai sentir com certeza. Muito bem, agora é só a gente colocar isso num prato bem lindão. E aí por cima aqui eu vou colocar uma granolinha salgada maravilhosa, que vocês já sabem, tem a receita lá no meu IGTV, se você não me segue ainda, não tô acreditando, né? Dri Cavelar, lá no Instagram, vai lá me segue, porque por lá também rolam vídeos de receitas. E aí, tchararana, aqui está ela, a Caesar Salad, entendeu? Com o molho maravilhoso, com o brócolis cru, com esse molho maravilhoso. As texturas do brócolis e do alface ficam muito parecidas. Porque as duas estão muito crocantes, o alface está muito crocante, porque estava de molho na água gelada e tal. E o brócolis está muito crocante porque está cru, mas ao mesmo tempo ele não está com aquele gosto de brócolis cru, porque ele foi cruzido, né? Pelo calor das minhas mãos. Maravilhosa, juro. Faça na sua casa, faz na sua casa. Depois você volta aqui para me contar. Drica, eu comi brócolis cru pela primeira vez na vida. Volta mesmo, de verdade. Vem aqui nos comentários para me contar que comeu brócolis cru pela primeira vez na vida, que eu vou amar saber. Muito bem. Já colocamos ele numa massa, já colocamos ele numa salada, mas a verdade é que tem um conceito sobre o brócolis que eu realmente espero te passar com esse vídeo. Brócolis é igual abobrinha, gente. Ele não deve ser cozido em água, sabe? Ele não precisa da água. No máximo, se você quiser cozinhar no vapor, mas é muito rápido. Brócolis cozinha muito rápido. E se você puder fazer ele grelhado, sem água, o sabor dele vai se concentrar muito mais. E vai ficar muito maravilhoso. Então, essa agora é a receita que eu quero te mostrar. Brócolis grelhado ou chambuscado, como você quiser chamar, com molho de tahine. Então, vamos começar aqui pelo nosso molho, né? Porque assim, o que que acontece? Por que que eu quis trazer o tahine de novo, gente? Porque naquele vídeo da berinjela, o que tem de gente perguntando sobre o tahine não é brincadeira. Primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte. Aqui, aqui, tá vendo? Nesse cantinho aqui da tela, tá aparecendo aqui um izinho, tá? E com uma recomendação de tahine. Aqui tem um vídeo muito, muito, muito antigo aqui do canal em que eu explico exatamente o que é tahine e como fazer. É uma pasta de gergelim, tá? Então, clica nesse link aqui que tá aparecendo. Nesse izinho aqui, sempre aparecem sugestões de vídeo pra você. Se você ficar esperto aqui no canal, sempre tem aqui no que eu tô falando se tem alguma referência de vídeo anterior aqui no canal, tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tahine. Gente, esse tahine pode parecer que esteja mais líquido pra você, porque você tá olhando aí de longe, mas ele não tá. Ah, ele tá bem pastosinho, olha só. Tá vendo? Eu consigo pegar ele assim. Tem alguns que eles vêm um pouco separados, mas qual é o ideal? Você pegar uma colher e dar uma misturada, porque o óleo de gergelim, às vezes, se separa mesmo da massa. Mas é normal. Então, esse é o tahine. E aí, agora, eu vou pegar uma colher. Essa colher minha aqui, ela tá valendo por duas, na verdade. Então, vamos considerar duas colheres de sopa de tahine. Vamos colocar num potinho. Eu gosto sempre de fazer molhos nesses potinhos aqui, porque é muito mais fácil. Depois, você pode conservar nesse potinho, você pode chacoalhar neles, pode fazer o que quiser. Então, pega um potinho de vidro aí. E daí, você vai colocar duas colheres de sopa de tahine, ou uma colher bem caprichada, que nem essa que eu fiz aqui. O suco de um limão. E aí, duas colheres de sopa de azeite. Uma pitada de sal. E aí, a gente vai pegar tudo isso e chacoalhar. Muito bem. Chegamos nessa textura aqui de molho. Mas eu, particularmente hoje, quero o meu molho um pouco mais fluido. Então, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de água. Tipo, é muito pouco que eu tô colocando aqui de água. É uma medida, assim, de umas três, quatro colheres de sopa de água, no máximo. E aí, coloca aqui, dá uma chacoalhada de novo, e vê se chegou na textura que você queria. Muito bem. Chegou na textura, reserva este molho maravilhoso, que é esse molho de tahine. Experimenta pra você ver. Ele já vai estar maravilhoso. Já é uma delícia. Mas ele combina muito com esse brócolis chamuscado. Então, agora, vamos fazer esse brócolis. Primeiro, a gente vai cortar, né? E aí, eu vou te mostrar uma coisa que é o seguinte. Tem muita gente que descarta o talo do brócolis. Por favor, não faça isso, tá? Não descarta o talo do brócolis. A gente pode pegar, vir com uma faquinha. E aí, você vai... Corta a florzinha fora, né? O talinho da florzinha. E aí, essa parte do cabinho aqui, do talo, ela é muito rica. Tudo que você tem que fazer é pegar uma faquinha e vir descascando. Porque na cascazinha ali do brócolis é onde tá a quantidade de fibrosa. O resto é tudo molinho. Você pode comer. Então, você só vem descascando ali pra tirar essa parte fibrosa. Pra não ser... Ficar preso nos dentes assim, sabe? Então, vem e tira. Então, você prepara. Aqui eu preparei as minhas florzinhas, os meus talinhos. E também dá pra fazer com outro brócolis. Com aquele brócolis, né? Japonês, chinês. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma florzinha daquela, né? Que a gente arranca assim. E aí, vai cortar. Corta ela mais ou menos do mesmo tamanho da outra florzinha. Pra ficar parecido. É assim, mais ou menos. Então, você não pode pegar uma florzona e tentar chamuscar ela. Tentar grelhar. Porque não vai ficar legal. O ideal é você cortar assim como eu tô cortando, né? Florzinhas menores. E aí, agora, bora pra frigideira. O que a gente vai fazer? Uma frigideira bem, bem quente. Vamos colocar aqui um fio de azeite. E aí, eu vou começar primeiro com o brócolis ramoso. Vou colocar aqui, então, as minhas florzinhas de brócolis e os meus talos ao mesmo tempo. Vou colocar um salzinho em todo mundo. E aí, deixa assim, ó. Um minuto e meio, dois minutos de cada lado. Olha, quando ele tiver assim, chamuscadinho. Isso não é queimado, gente. Assim, eu preciso dizer. Ele não tá queimado. Isso aqui é caramelizado, tá? Ele tá chamuscado. Isso vai dar um sabor muito especial nesse brócolis. Então, não é ficar mexendo ele o tempo inteiro. É colocar ele e deixar ele grelhar. Faz isso. Tira esse brócolis maravilhoso, né? Do ramosinho, que eu adoro. E aí, coloca as outras florzinhas. Mesmo jeito. Um fio de azeite, uma pitadinha de sal. E aí, prontinho. Aqui está ele. Você já pode colocar o seu molhinho agora, né? E servir só esse brócolis assim. Ou, se você quiser, você pode dar uma enfeitadinha a mais, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu gosto de pegar essa frigideira, aproveitar que ela tá quente. E aí, vou colocar um fio de azeite e vou colocar algumas pétalas de cebola. Como que a gente faz essas pétalas de cebola? Primeiro, eu preciso cortar a cebola de tal jeito que essa bundinha aqui, ó, fique grudada. Essa bundinha é o que segura todo mundo. Depois disso, eu venho aqui e corto em gomos. Daí, depois é que eu tiro a casca. E aí, ela fica desse jeito aqui, que eu tô colocando na frigideira. Esse negocinho aqui, essa bundinha aqui, vai fazer com que as pétalas não se abram. Com que as pétalas não se separem. Então, vai continuar todo mundo aqui. Bom, agora a gente vai colocar aqui e vamos tampar essa panela. Vamos deixar, essa cebola, ela precisa cozinhar. Então, pra isso, eu preciso ter vapor aqui dentro. Pra isso, a gente tampa a panela e abaixa o fogo. Deixa ela ali por mais ou menos uns dois ou três minutinhos. Abre, vira as cebolas todas. Tenta não fazer essa bagunça aqui que eu fiz. Tenta manter todas as pétalas. Teve uma que eu acabei bagunçando aqui, então me desculpa. Mas, assim, tenta não fazer isso na sua casa. Tenta manter as pétalazinhas assim, uma do lado da outra, bem encaixadinho. Muito bem. Mais três minutinhos do outro lado. E aí, pronto, meu amor. É só colocar agora dentro do seu pratinho ali. E aqui, o que temos então? Temos brócolis, chá moscado com cebola, chá moscada. O meu sobrinho gosta de chamar essa cebola aqui de cebola de churrasco. Realmente, façam na sua casa. Fica com gosto de cebola de churrasco, essa cebola chá moscada. Ah, adoro. Mas, quem eu quero provar mesmo, pra te mostrar, é esse talinho de brócolis aqui, ó. Muito, muito, muito maravilhoso. Sério. E agora, chegou a hora da nossa quarta receita, em que eu vou te mostrar como fazer o brócolis ser um recheio maravilhoso. Tão simples quanto. Pega qualquer brócolis que você quiser. Pode ser o ramoso, pode ser o outro. Corta ele bem pequenininho. Pega ali um pedacinho de tomate. Corta o tomate. Mistura os dois. Pronto. Você já tem um recheio maravilhoso, pro que você quiser. Hoje, aqui, eu vou colocar numa tapioca. Pra te mostrar, porque vocês perguntam muito sobre recheio de tapioca. Então, eu quis incluir isso aqui como recheio. Mas, não precisa ser só de tapioca, tá? Você pode colocar, por exemplo, num recheio de um tomate, por exemplo. Você pode pegar um tomate e colocar, né, esse brócolis de recheio aqui dentro. Funciona também. Então, aqui eu tenho o meu brócolis já cortadinho, junto com o meu tomate já cortadinho. E eu não vou temperar essa galera. Por que não? Porque a partir do momento que você tempera, isso tudo começa a criar muita água. E aí, você quer colocar isso dentro de um recheio de uma tapioca, por exemplo? Não vai rolar, entendeu? Não vai dar certo. Vai encharcar a sua tapioca. Então, não coloca sal agora. O que você vai fazer? Vai fazer a sua tapioca normal lá. Pega a sua panela, a sua peneira. Eu gosto de fazer assim pra fazer uma tapioca bem fininha. Tem com a peneirinha, né? Com a tapioca temperadinha com sal e tal. A hora que ela começa a balançar dentro da frigideira, você pega, vira por um ou dois minutos. Desvira, desliga o fogo. E aí, a gente vai colocar o nosso recheio maravilhoso aqui. Tá todo mundo cru, não tem ninguém cozido. Tá todo mundo cru, brócolis cru, tomate cru, todo mundo. E aí, agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal e já tá pronto o seu recheio. Mas se você quiser deixar ele um pouquinho mais cremoso, pode pegar aquele molho de tahine que a gente fez na última receita e colocar aqui dentro. Vai ficar, ó, maravilhoso. Coloca aqui e aí agora sim. A gente já colocou, a gente liga o fogo, a gente já colocou o recheio. Fechamos a tapioca, agora a gente liga de novo o fogo. Pra quê? Só pra cozinhar o brócolis. Mas é muito de leve que ele vai dar uma cozida, porque qual que é a ideia? É ele ficar crocante ainda. E aqui está a nossa tapioquinha recheada maravilhosa com brócolis. Adoro. O brócolis não tá cru. Ele cozinhou. Dentro desse mini calorzinho da tapioca, foi suficiente pra cozinhar o brócolis. Toda suja de tapioca. Maravilhoso. Agora, se você quiser fazer aquele tomatinho, esse tomatinho aqui que eu te mostrei, como que você vai fazer? Pega um tomate, aí você pode tirar a tampa dele e a bundinha. A bundinha pra quê? Pra que isso aqui fique firme, né? Não fique rodando. E aí a tampa você tira. E aí você vem com uma faquinha contornando toda a semente desse tomate. E aí vem com uma colherinha bem pequenininha, tirando a semente desse tomate. Use essa semente pra fazer o que você quiser. Pode fazer um molho de tomate, pode fazer um suco de tomate. Enfim. Ou pode até picar, misturar nesse brócolis aqui. Aí você vem, tempera esse tomate com sal. Coloca ali um pouquinho de sal. E aí você vem enxuchando ali o brócolis junto com o tomate. E aí você pode finalizar com o molho de tahine. Ou com aquele outro molho que a gente fez na salada Caesar. Você pode comer isso aqui cru. É super chique, super delicioso. Ou se você quiser, pode colocar no forno com o tomate assado. E você serve com esse recheio de brócolis. É uma ideia. Uma ideia extra, né? Já eram cinco receitas e eu invento de trazer ideia extra. Bom, brócolis como um recheio de tapioca ou de qualquer coisa. O que que acontece? O brócolis ele é meio seco, né? Se você vai colocar ele num recheio. Então é legal você ou trazer um molho, ou trazer um tomate. Ou trazer os dois também, que fica maravilhoso. Muito bem. Lembra lá no começo do vídeo que eu te falei que eu ia te ensinar a usar as folhas do brócolis também? Então aqui estamos nós. Vamos fazer um arroz de brócolis usando as folhas de brócolis. Muito fácil, muito maravilhoso. O que que você tem que fazer? Assim que você for chegar na sua casa e tiver o brócolis lá. Você separa, igual eu separei as folhinhas e as florzinhas das folhas e dos talos, né? Lembra que eu fiz isso? E aí então, essa parte que eu separei de folhas e talos. Toda essa galera eu vou pegar e vou colocar num processador de alimentos agora. Eu tenho aqui folhas e talos de brócolis de dois maços que eu comprei no mercado. E vou bater até que todo mundo esteja totalmente triturado. Se for preciso, abre um pouquinho, mistura ali, porque pode ser que prenda, porque tem muita fibra ali. E deixa o seu processador triturar. Tá, agora que ele já tá triturado, o que que eu vou fazer? O que eu costumo fazer na minha casa que eu tô te mostrando? Eu separo em saquinhos. Então eu coloco mais ou menos uma colher, duas colheres de sopa, entre uma e duas colheres de sopa num saquinho. Por quê? É a quantidade que eu costumo usar. E aí você pode congelar esse saquinho. Sempre que você quiser colocar brócolis em algum lugar, ou você não tem brócolis, brócolis, ah, eu quero colocar, quero fazer um arroz de brócolis, ou eu quero colocar num macarrão, ou quero colocar numa sopa. Tem aqui folhas de brócolis trituradas maravilhosas, guardadas no seu congelador. Tá, e aí agora a gente vai pegar um arroz de ontem. Esse arroz aqui é de ontem, é um arroz requentado, pra fazer uma nova cara nele e fazer um arroz com brócolis. Então aqui eu tenho esse arroz, e aí eu vou pegar uma panelinha, vou colocar um fiozinho de azeite, e vou colocar mais ou menos aquela medida. Gente, aqui eu tenho cozido meia xícara de arroz, tá? Eu cozinho muito pouco, né, arroz aqui em casa, porque sou só eu. Então não compensa eu cozinhar uma xícara inteira. Então assim, meia xícarazinha que eu cozinhei ontem e sobrou. E aí então eu vou pegar, vou colocar dentro de uma panela, eu vou colocar essas folhas de brócolis e vou colocar mais umas florzinhas que eu tenho aqui picadinhas, que eu piquei umas florzinhas com talhinhas de brócolis. Refoga todo mundo agora, tempera com sal esse brócolis, porque o meu arroz já tá com sal, então eu só tenho que temperar o sal suficiente do brócolis. E aí então, eu vou agora colocar o meu arroz. Gente, assim ó, coisa de dois minutos. Você vai refogar dois minutos essas folhas aqui, vai colocar o arroz pra dentro, vai esquentar o seu arroz e ao mesmo tempo fazer um arroz diferente, um arroz de brócolis. Olha o que que acontece. As folhinhas, por estarem trituradas, elas envolvem todos os grãos de arroz. E aí os grãos ficam todos verdes. Fica realmente parecendo que você cozinhou o arroz junto com o brócolis. E esse sabor fica tipo super presente também, porque a folha de brócolis tem muito sabor, né? Então, esse é um jeito fácil de fazer um arroz de brócolis bem verdinho, bem maravilhoso. Porque se você tentar cozinhar isso aqui junto com o arroz cru, não vai ficar nessa cor. Sinceramente, o seu arroz de brócolis vai ficar meio amarronzado, né? Porque vai ter cozinhado demais o brócolis. Então, esse é o jeito de fazer um arroz bem verdinho, bem maravilhoso, que eu amo. Então, chegamos ao fim dessa temporada comemorativa aqui do canal de 5 anos. E a gente fez 5 vídeos com berinjela, 5 receitas com berinjela, 5 receitas com tofu, 5 receitas com abobrinha, com beterraba e agora com brócolis. Então, todos esses 5 vídeos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quero dar alguns recadinhos aqui, que tem um monte de gente pedindo pra que eu continue essa série, né? Gente, assim, é inviável pra mim agora, nesse momento, continuar essa série de todos os vídeos do canal serem desse modelo de 5 receitas. Por que, Drica? Simplesmente porque agora eu tenho aqui na minha frente 5 receitas com brócolis e eu vou passar uma semana, gente, comendo só brócolis. Então, assim, tem gente que pergunta, o que você faz com o tanto de comida que você cozinha? Como, né? É só eu sozinha aqui em casa, então eu como, vou fazer o quê? Essa é a minha comida. Então, o vídeo da semana passada de beterraba, eu passei a semana inteira comendo beterraba. Depois, essa semana inteira comendo brócolis. Depois, né? Então, assim, enjoo um pouquinho. Por isso, nesse momento, é inviável eu fazer isso toda semana. Mas, estou pensando na possibilidade de fazer um vídeo por mês nesse modelo das 5 receitas. Então, tô pensando. O que que você acha dessa ideia? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui embaixo, leiam a descrição do vídeo. Sempre tem muitas informações importantes aqui. Tem a cronologia de que que é feito em cada minuto. Pra você não se perder e voltar aqui e achar as receitas. Tem todos os ingredientes que você precisa pra fazer. Tem o link pra você apoiar esse canal. Se você sentir no seu coração de fazer, você pode fazer uma doação a partir de um real, do quanto você quiser. E doar aqui pra gente. E é isso. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Não esquece de deixar o seu joinha. É muito importante pro YouTube entender que você tá gostando desse conteúdo. Você deixar o joinha aqui embaixo. Me conta aqui qual que é o próximo vídeo que você quer que eu faça aqui no canal. Não é mais de 5 receitas. É de uma receita só. Mas qual é essa receita que você quer ver por aqui? Me conta. Beijo. E até semana que vem.